Música Meu amigo, companheiro, irmão, camarada, Erasmo Carlos! Olá, estamos começando pelas ruas, grato por sua audiência, o programa de hoje está demais, estou trazendo para você simplesmente a fina flor da jovem guarda, como você está vendo nas imagens aqui atrás, Golden Boys, Wanderleia, The Fever, o meu amigo tremendão, nosso querido Erasmo Carlos, ah, e a Rogéria entra de contrapeso só porque fala bem do apresentador aqui, ok? Eu volto.